Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês e olha, eu acho que agora Renan Calheiros vai, como diz o ditado, a porca vai trouxerado. Olha, olha, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje são 13 de maio de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. A gente escuta isso aqui, ó, MPF envia a CPI da Covid, gastos de Renan Filho em Alagoas. Meu irmão, é dessa vez agora, das duas uma, ou a CPI acaba agora, eles vão encerrar a CPI, ou a coisa esculhamba de vez agora. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave pix e conta bancária. Curte o nosso canal, curte o nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador e tenha o seu nome na descrição do vídeo aí, gente, tá bom? Chave pix e conta bancária. Bom, gente, vamos, domingo que vem, dia 16, a nossa live política. Vamos relembrar esse assunto aqui na live, hein? Às 21 horas, tá? Bom, a pedido do senador Ciro Nogueira, PP, o Ministério Público Federal, MP, enviou a CPI da Covid, na última semana, os gastos do governador Renan Filho, MDB, de Alagoas, durante a pandemia. Ciro Nogueira havia protocolado o requerimento pedindo que a comissão investigasse os gastos de todos os estados brasileiros do Distrito Federal e de municípios com mais de 200 mil pessoas. Em resposta, a procuradora da República, em Alagoas, Nieto Goretti, apresentou à comissão os resultados obtidos até o momento na investigação do MPF. O procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas foi instaurado em junho de 2020 pelo Ministério Público. O assunto foi tema de comentários durante o boletim da manhã desta terça-feira, 11. Qual a chance de Renan Calheiros Filho ser chamado para depor nessa CPI da Covid, tendo como relator o pai dele, Renan Calheiros? Uma boa pergunta. O senador é suspeito por dois motivos. Primeiro, por ser Renan. É, ó, esse não precisa, né? Calheiros, o que já é motivo suficiente. Como se já não bastasse, ele ainda é pai de Renan Calheiros Filho, governador do Alagoas, agora um dos suspeitos de irregularidades no repasse da fortuna multibilionária destinada aos estados para o que rigorosamente não fizeram, combater a Covid-19, disse o analista político e fundador do Terça Livre, Ítalo Loezon. Bom, tá aqui, gente, a matéria. Presta atenção, presta atenção nessa, nisso aqui. Primeira coisa que a gente tem que avaliar. Ó, vamos ver, né, se Renan Calheiros vai ter o mesmo ímpeto de mandar prender alguém como ele fez com o Van Garten, né? Você vê, o Van Garten tá lá na condição de testemunha, não foi lá pra ser julgado, ele foi lá pra fazer um depoimento, pra falar. E Renan Calheiros, não gostando da resposta, né, resolveu querer mandar prender o cara. Você vê como a CPI da Covid, ela é muito, né, rigorosa, por assim dizer, né? Não me agradou a resposta, eu vou mandar prender. Só me agrada se você disser que o governo Bolsonaro desviou alguma coisa, né? Se você dizer que foi meu filho que desviou, sabendo que ele desviou, não pode, né? Agora, vamos ver se a mesma atitude vai ser agora, né? Porque aqui já existe uma investigação em cima do Renan Filho, né? E aí que tá a diferença, em cima de Bolsonaro não tem nenhuma investigação, a não ser a caça frenética da CPI da Covid pela oposição desesperada pra tentar derrubar o presidente, né? Agora, os verdadeiros corruptos estão aqui. Já foi o, né, os dados lá pra CPI, né? Cadê aqui? O informe já foi, né? Aqui, ah, os gastos, né, tá aqui, do Renan aqui em Alagoas. Agora, basta, vamos ver, né, se vão dar prioridade. Que assim, gente, até agora a CPI tem trabalhado em cima de falas. Não tem nenhuma prova, não tem nenhuma ação. Tudo deles, não, eu ouvi dizer, ah, eu li no jornal, ah, a Veja falou, ah, porque o Bonner falou, ah, porque... Tudo deles, gente, até o presente momento, desde o dia que começou a CPI, é tudo em cima disso. Fofoca da mídia, não tem nada de concreto. Chamaram lá o Mandetta, o Mandetta falou, 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 não apresentou nada, nadinha. Tentaram encarar, encarcar lá o take, não deu certo. Foram pra cima do Queiroga, se abusaram lá, porque o Queiroga não respondeu o que eles queriam, queriam convocar o Queiroga de novo sobre condução coercitiva. Não, é... como é que era? Não, é o Pazuello. O Pazuello é que eles queriam... Aí o Pazuello, é, o Pazuello eles queriam chamar o Pazuello na questão de condução coercitiva. O engraçado é que esses mesmos senadores que queriam chamar o Pazuello na condução coercitiva foram os mesmos senadores que aprovaram o abuso de autoridade no qual a condução coercitiva estava implícita. Você vê que interessante, gente, como é que funciona o nosso Senado, né? Então você vê que toda a lógica da CPI está baseada em cima de conjecturas e lações. Agora, está chegando informações de investigações. A pergunta é, eles vão dar atenção para os fatos investigativos do MPF e chamar os verdadeiros envolvidos na corrupção ou eles vão continuar na... 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 na briga, né? Aceitando apenas a palavra de revistas e... 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 enfim, né? Matérias, public... notícias, né? Porque, meu, olha pra CPI. O que é que tem de concreto até agora nessa CPI? Gente, a única coisa concreta nessa CPI é a sanha, é o desejo ardente de criar um crime em cima do presidente Bolsonaro. Tirando esse... esse empenho da CPI, você não encontra mais nada. Não tem uma prova, não tem... não, não. Eles estão tentando criar, manipular as... enfim, por aí vai. Bom, tá aqui. Vamos aguardar. Renan Calheiros, pai, deve estar nesse momento arrancando os cabelos da careca. É. Talvez os pelos. Ou será que não tem... será que ele passa aquele negócio aí pra ficar lustrado? Não sei. Enfim, né? Vamos ver agora se Renanzinho Filho vai ser chamado também, né? Chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho. Seja um colaborador. Ajuda aí, gente. Se você ajudou através da transferência bancária ou do depósito bancário, durante essa semana, até o dia 16, né? Que domingo a gente faz nossa live e já vira pra outra semana. Até o dia 16 você pode entrar na live Política 9 de Maio, que a gente gravou semana passada, e nos comentários escrever lá. Eu colaborei assim, 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 pra eu colocar o seu nome aqui pra agradecer o seu apoio. Deixa eu só agradecer aqui, gente. Quero agradecer os colaboradores aqui do canal, né? Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Eu não tenho como agradecer, mas agradeço, viu? Gente, fui, daqui a pouco a gente volta.